Música Nesta sessão, seguindo este honroso convite do Politécnico do Porto, a proposta era um bocado aberta e, portanto, chegamos a uma formulação de um título que se chama Do Porto ao Grande Porto, com um subtítulo que se chama As Metamorfoses da Urbanização. Nós, habitualmente, quando falamos do Porto ou da cidade do Porto, falamos de uma entidade geográfica que não está muito bem definida. Isso acontece, normalmente, quando falamos de Nova Iorque ou de Tóquio ou de Xangai. Falamos mais de representações, de imagens, de memórias e não propriamente de um lugar claramente definido pelos seus limites, pelas suas marcas no território. Quando falamos noutra coisa distinta de cidade, como a área metropolitana ou o Grande Porto, o sentido da urbanização é ainda mais vago. Ou seja, nós não sabemos muito bem se ainda estamos dentro daquilo que chamamos de cidade ou se, porventura, se trata de outra categoria territorial que tenha outro nome. E, durante muito tempo, nós vivemos com a dicotomia entre a cidade e a periferia, ou o centro e a periferia, se quisermos, tínhamos aquela imagem mental de que as cidades cresciam a partir do seu centro por anéis mais ou menos sucessivos, se não houvesse obstáculos. O rio, o oceano, as montanhas, o que fosse. Mas esta representação do espaço nestas duas entidades, centro e periferia, na minha opinião, é cada vez mais incorreta e é cada vez mais vaga e, para além disso, transporta consigo um juízo de valor. E, portanto, eu vou tentar explicar que o modelo da cidade, digamos, o ideal tipo da cidade enquanto modelo de urbanização que está completamente ultrapassado, ou, por outras palavras, a cidade perdeu o monopólio da urbanização, porque a maior parte da urbanização que nós conhecemos, não só em Portugal, como no planeta todo, não corresponde a esse ideal tipo de cidade. E, portanto, o que nós temos que entender é a urbanização. E a urbanização, ao contrário da cidade, não é um lugar. A urbanização refere-se a um processo e, portanto, está em constante transformação, vai tomando forma, vai tomando lugar, nas mais diversas circunstâncias e é isso que um geógrafo tem que explicar e é o que eu vou procurar fazer.